Todo dia acontece alguma coisa no Corinthians. Já aconteceu alguma coisa? Já tá de assim? Boa tarde pra você. Boa tarde, Lea Oliveira. Boa tarde pra amigo que tá ligado no giro, nos clubes, né? Tá acontecendo agora, na verdade. O treino do Corinthians começou agora há pouco. O Tite já distribuiu os coletes, portanto a gente tem mais ou menos uma ideia de quem vai ser o titular no ataque do time do Corinthians no jogo contra o Palmeiras no próximo domingo. Enquanto o que a gente já sabe é que o Romero vai ser o titular no ataque do Corinthians, vai jogar isolado ali no ataque mesmo. O Mendoza, o Elias e o Emerson Sheik, que ainda é jogador do Corinthians, pode ser escalado pelo Tite. Os três estão na reserva, Lea. Legal, legal. Obrigado, Anselmo. Daqui a pouco a gente volta com o Anselmo Caparica trazendo mais notícias do Corinthians.